Os pacientes que tinham consulta marcada para hoje saíram de lá revoltados. Foi o caso do seu José Mir, que há meses esperava pelo exame e quando chegou no hospital Betesda, encontrou o aviso de suspensão na porta. Fazer uma palhaçada mesmo, palhaçada. Já liguei duas vezes para cá, não firmado, pode ir amanhã, 10 horas. A Justiça Federal pede a suspensão imediata dos repasses financeiros e também todos os atendimentos em contrato firmado entre a instituição Betesda e uma clínica particular gaúcha. De acordo com os procuradores da República, o município de Joinville pretendia solucionar um problema que se arrasta há mais de uma década com um esquema que destinaria verbas públicas para a contratação de um único médico oftalmologista e consultas que não ultrapassavam cinco minutos. Ele só poderia prestar o serviço médico se fosse com médicos contratados diretamente por eles, dos seus quadros já existentes e tudo. No final das contas, você está pagando 5 milhões por ano, 300 mil reais por mês, por um único médico. Com essa quantia, você monta uma clínica inteira para atender a população. São mais de 13 mil pacientes na fila de espera. Agora, o município de Joinville e a instituição Betesda terão que cancelar todas as consultas e informar os pacientes. A pena para o não cumprimento da liminar pode chegar até 2 mil reais por dia.